A estator dessa moto está ruim, ela é de onda completa, entre os fios brancos devia dar uma resistência baixa, por volta de 1 ohm, 08 ohm e entre eles e o terra devia dar aberto. Bom, entre eles está dando infinito, ou seja, derreteu o fio lá dentro e entre ele e o terra não está dando nada. Bom, pelo menos não está aterrado, é só isso. Ligamos para o cliente para aprovar o orçamento, aprovando a gente começa a mexer na motinha aqui. Bom pessoal, aqui essa moto não está carregando, medimos em ohms o fio branco na escala mais baixa para dar mais precisão, para medir 1 ohm, realmente está dando infinito, ou seja, está aberto o estator. Aqui nós estamos tirando, vamos dar aquela batidinha com a marrita de borracha para descolar a junta. Puxa, está bem preso parece, não soltou, deixa eu ver se soltou. Aqui é que tem o pinuguia, né? Então o pinuguia não deixa estragar nada. soltou. Então é isso aí, deixa eu tirar aqui rapidinho, vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui dentro. Bom, provavelmente deve ser aquele fio que não é soldado, é encaixado no terminal e deu mau contato, deve ter torrado tudo ali. Vamos ver se vai ser fácil resolver o problema aqui com massa plástica, isolar todo o sistema de novo. Olha pessoal, olhando aqui por cima, pelo lado de fora não se enxerga nada de problema. Deve estar do outro lado lá, onde vai soldado o fio do estator. Então vamos lavar isso aqui de perto. Então pelo outro lado pessoal, não dá para ver nada, né? Mas como desse lado eu sei que tem aquele problema de encaixe do fio no terminal aqui, quando dá mau contato torra tudo, né? Corrente alta é igual chuveiro. Corrente alta, resistência de contato vai dispar uma potência razoável. Aí torra tudo. Se você ver a nossa amiga Faser 250 modelo antigo, fora redondo, é o mesmo sistema, só que os fios são soldados. O fio do estator e o fio do enrolamento. Pô, esse fio aqui acho que é 19, não é 18. O problema aqui deu por causa de mau contato, tá pessoal? Aquele mau contato que eu já falei em outro vídeo meu lá. É só isso. Enrolar e mandar bala. Segundo o estator de hoje. Olha aqui pessoal, essa peça desse lado é idêntica desse lado aqui, ó. Como deu mau contato entre o terminal e o fio que é encaixado, não é soldado. Nesse lado, nesse lado aqui, ó. Olha o que aconteceu. Derreteu. Aqui eu vou arrancar o que virou carbão. Aí vou botar um terminalzinho aqui e passar massa plástica por cima. Aí vou enrolar. Só isso. O carretel, ó. Não teve aquecimento, não teve nada, ó. A isolação tá perfeita, tá tudo perfeito. O fio é 18 AWG mesmo, né? Não é 19 não. É bem grosso. Quadrão Yamaha, Faser 150. É isso aí. Aí pessoal, enrolei o estator. Abri no cavalete central pensando que ia cair muito óleo. Caiu quase nada, não caiu nada. E o óleo não vai nem precisar trocar. Mas como falta 100km pra dar 1000km, eu vou trocar o óleo. botar um Yamalube. Aqui estamos com o regulador da Gauss pra Faser. Foi trocado há pouco tempo. Deu defeito. Gauss. Se acelerar um pouquinho, vai lá pra cima. 17V. Ou seja, pifou. Tá na garantia. Vai ser trocado em garantia. Tá parecendo o original da Yamaha. Da Yamaha original também acontece isso. Dá pau e sobe lá pra cima. Trocado o regulador da Gauss em garantia. Botou normal. Tava chegando a 18V quase. A moto nova. 32.775km. Ano de fabricação. 2015. 2015. 2015. 2015. Já deu pau no regulador. Deu pau no estator. Nós tínhamos trocado há um tempinho atrás o regulador da Faser 150 paralelo da marca Gauss. Deu defeito, colocamos agora um da Gauss também. Só que em garantia. Não vai cobrar nada do cliente. Ainda bem que não estragou a bateria. Aparentemente a bateria tá forte. Não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. espaço pro Marcos. Enfim duque.